Olá, me chamo Josian Lima, sou o Bocista Fapema. Hoje vou apresentar a vocês um trabalho sobre análise de vibração de uma viga com dano submetido a uma carga em movimento. Quando se trata de estruturas que utilizam elementos de viga, elas possuem diversas aplicações, como os em pontos rolantes, pórticos industriais, entre outros. Para poder dimensionar e avaliar as mesmas, aplica-se um método atual, que é o método elemento espectral. Esse método se destaca dos demais por ele trazer as soluções no domínio da frequência através de infinitos modos de ondas, que por sua vez ele diverge dos métodos convencionais. Sendo assim, com base nas suas vantagens do método, esse trabalho tem como objetivo aprender e aplicar o método elemento espectral para fazer a solução justamente das problemáticas que acontecem na área de vibração em estruturas que se submetem a cargas móveis. A fim de atingir os objetivos propostos no trabalho, pegamos um elemento de viga simples, conforme vocês podem visualizar na figura 2, cujo elemento de viga simples escolhido, uniforme, foi o de Timoshenko. Então obtivemos a matriz do elemento espectral e, em seguida, a matriz dinâmica global. O primeiro resultado obtido para a viga de Timoshenko foi o número de onda, onde, com isso, podemos ver o comportamento da dispersão do mesmo na viga. A partir desse, a gente conseguiu atingir o resultado aproximado da literatura. Outro resultado muito importante visto após a aplicação do SEM foi em relação ao comportamento da excitação ao longo de várias posições da viga, onde observou-se que quanto mais distante da origem do movimento em relação à força inicial, haverá mais oscilações, o que, consequentemente, impacta em um comportamento mais dinâmico. Bom, quanto aos resultados obtidos para a resposta dinâmica, os gráficos que vocês estão vendo, eles descrevem o deslocamento transversal em função do tempo. No gráfico superior, ele mostra o comportamento de deslocamento em relação ao centro da viga, ou seja, quando o x é aproximadamente igual a 2. Bom, nossas considerações finais são que esse método, ele tende a fornecer uma resposta mais exata em relação à dinâmica da estrutura, quando trabalha no domínio da frequência, o que permite uma avaliação melhor em relação ao regime médio, quando temos altas frequências, o que diverge de outros métodos convencionais.